Escucho o teu coração Cada latido está chamando o meu nome Sou atraído outra vez por teu sangue Me sinto tão amado por ti Me encontro em teu coração Decidiste aceitarme por sempre E teu amor por mim é tão sorpreendente Me sinto tão amado por ti E é tão bello saber que sou filho E que tenho um lugar em tua mesa No hai nada melhor que escuchar tu voz Dicendo nuestra comunión é eterna Me amaste primeiro Com amor verdadeiro Oh, oh, oh E o meu prazer é adorar Eu nasci para adorar Oh, 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 oh Amar Tu amor nunca falla Siempre me abraza Amar Tu amor nunca falla Siempre me abraza Amar Tu amor nunca falla Siempre, siempre me abraza Amar Tu amor nunca falla Siempre me abraza E é tan bello saber Que soy hijo E que tengo un lugar En tu mesa No hay nada mejor Que escuchar Tu voz Diciendo nuestra comunión Es eterna Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Amor Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Amor Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Abrázame papá Necesito tanto de tu paternidad E tu arrancas todo vestigio de orfandad Tu siempre estas presente Eres un padre presente Siempre estas presente Tu todo lo provees Tu siempre me proteges Siempre estas presente Tu todo lo provees Siempre me proteges Siempre estas presente Eres un padre presente Siempre 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 Eres uma fonte inagotável de graça e misericórdia Eres uma fonte inagotável de amor Eu não me canso, não me conformo Não me enfrio, não me acomodo Eu não me enfrio, não me acomodo Eu sempre quero mais, sempre quero mais Eu sempre quero mais de ti, papá Eu não me canso, não me conformo Não me enfrio, não me acomodo Eu sempre quero mais Eu sempre quero mais de ti, papá Tu amor nunca falla Tu amor nunca falla Eu sempre me abraça Aba, 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 aba Aba, 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 aba Aba, 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 aba